131.741 espectadores. Olha o cruzamento de Orlando, os senhores Roberto no canto, gol do Vasco. Roberto no centro espetacular de Orlando. Foi lá o artilheiro dos artilheiros e cumprimentou no ângulo direito do guardião José Carlos, marcando o gol do Vasco da Gama, exatamente no segundo minuto da partida, no estapa complementar. Vejam a repetição, o centro, a entrada fulminante de Roberto e o abeus Corina, que eu já vou me embora. Luizinho. Gil. Olha o perivaldo cruzando bola, com o frio de cabeça. Vem Paulo César. Pelo amor de Deus. Agora, né, pelo amor de Deus. Lele meteu as mãos no cidadão Paulo César. É, ele furou na hora de rebater a bola e com os braços furrou o adversário. Vamos, vai embora Roberto. É só o pé de impedimento. Roberto invade, limpa a jogada, vai chutar para o gol. Gol do Vasco. Vasco da Gama, bicampeão da Barça Guanabara. Não tem mais jeito, minha gente. Agora não tem mais jeito. Igualou ao Zico em número de gols. E foi lá e despachou realmente a escrita. O pessoal do Botafogo reclama a altos prados. Paulo César, o Gil. E quem está com a cabeça fria é o Mário Sérgio. O jogador Gil mostra a camisa ao hábito Valquim Pimentel. Continuou o Gil a xingar ao juiz da partida. É um placar de 2 a 0 aqui. De fato. Mas de direito, 3 a 0. O Botafogo se almejar alguma coisa, tem que fazer 3 gols. E nesse lapso de menos de 10 minutos, não creio, em todo caso. Perival de Mário Sérgio. Bate a falta Mário Sérgio. Gol do Botafogo. Botafogo. Não valeu? Acabou, é tiro indireto. Tiro indireto. São dois toques. É por isso que o Mazaropi se abaixou. Aí está um dos gigantes da partida, Geraldo. Está acabando o jogo, senhores. É Línio. O Manchu. Solto. Roberto. Engatilhando Roberto. Vindo o Luizinho, segurando bola. Mário Sérgio. Estamos em cima da hora, minha gente. Gil. Vasco da Gama é bicampeão da Taça Guanabara. A destruição é para o time do Vasco da Gama. Geraldo. Zemário, uma grande figura no jogo. Zanatta. Teveto, filho de São Paulo. Teveto, por Rio. Terminou a partida. Vasco da Gama, bicampeão da Taça Guanabara de 1977. Bicampeão! 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 Bicampeão!